Vê, ouvir, sentir. Para que as pessoas com deficiência tenham oportunidades, faz-se necessário que alguma coisa dentro do campo da criatividade proporcione a essas pessoas se sentirem à vontade e, consequentemente, ter esta oportunidade. Para que essas oportunidades aconteçam, faz-se necessário projetos como esse. Música Eficiente. Nós vamos conversar com o coordenador, João Gilberto, que vai falar para a gente como está funcionando a música eficiente. Bom, professor João Gilberto, bom dia. Bom dia. Seja bem-vindo mais uma vez ao Vê, Ouvir e Sentir. Professor, como está funcionando esse projeto da música eficiente? Chico, é um prazer estar contigo aqui, sempre dando essa oportunidade para que nós possamos falar um pouco do trabalho que a gente já vem desenvolvendo aqui em Teresina, que é o projeto Música Eficiente, sensibilizando para o resgate da cidadania. Resgatar a cidadania de crianças e adolescentes com alguma deficiência ou sem deficiência através da música. Esse trabalho vem crescendo, graças a Deus, junto com a equipe multidisciplinar, capacitada, qualificada, para atender essas pessoas com algumas limitações. O ensino em música para crianças e adolescentes com deficiência. O projeto vem crescendo, nós temos novas metas para 2018, estamos aí galgando futuramente o nosso centro de música eficiente, para que a gente possa estar atendendo melhor os nossos alunos. Então vamos chegar lá, professor. Vamos começar aqui. Esse projeto, quando o senhor começou, começou com uma ideia, né? Sim, o projeto, na verdade, surgiu em 2013, dentro de uma sala de aula, uma escola na Zona Norte, a Escola Pequena Rubim. E em 2013, esse projeto, ele nasceu. Como tudo começou, vou falar um pouquinho aqui. Ao chegar na escola, em 2013, para desenvolver um projeto do programa Mais Educação, formação de bandas marciais, né? E aí eu percebi que, na época, o termo que chamavam as crianças eram crianças especiais, portadoras de necessidades especiais, né? E eu percebi, nós, dentro da escola, muitas crianças com limitações, mas não tinha nenhuma atividade voltada... Ficavam isoladas. Isoladas, né? Não tinha nenhuma atividade específica, né? Então, ao perceber, eu pensei em fazer algo para que pudesse preencher aquela lacuna ali que a gente estava vendo, que faltava algo para ser trabalhado. Foi aí que eu comecei a ter essa ideia desse projeto voltado para crianças com alguma deficiência. A gente produziu... Qual a deficiência que o senhor constatava de cara? A intelectual. A intelectual. Sim, a intelectual foi bem... Foi uma das primeiras experiências para a gente, né? Que eu percebi aquelas crianças... E as pessoas, normalmente, professor, quando vê uma criança com deficiência intelectual, sempre acha que o campo mais difícil de trabalhar é exatamente nessa área aí, né? É porque envolve muito a questão cognitiva, a questão perceptiva, coordenação motora, enfim. Engloba muitas coisas que, quando você olha e você percebe como eu vou trabalhar com essa criança, né? Já existe um grau de dificuldade, né? Então, assim, ao perceber e não entender ainda como eu poderia estar desenvolvendo alguma metodologia de ensino para trabalhar com aquelas crianças, né? E a gente observava não só como a questão da música, como outras atividades que eles ficavam sem fazer, porque a questão de profissionais qualificados para estar trabalhando o esporte, ou trabalhar outra atividade que viesse ter uma desenvoltura para eles. E aí eu percebi um desafio, na verdade, foi um desafio mesmo. Então, aquilo, Chico, eu comecei a fazer dentro de um papel ali, anotando como eu poderia, mas não entendi ainda o perfil deles, né? E aí eu comecei a observar comportamentos deles. Observação. A observação em primeiro lugar. E eu tive que ir para a universidade, fazer alguns cursos específicos na área, fazer algumas viagens, né? Para poder... Isso, quando o senhor observando, achou, viu a necessidade de fazer isso? Sim. Era uma carência muito grande nessa área de ensino e música para crianças e adolescentes com deficiência. Na verdade, não tinha profissionais, ou se tinha profissionais, não tinha nenhum conhecimento profundo nessa área de ensino e música para crianças com deficiência, especificamente naquela área onde eu vou trabalhar, né? Isso. Até me permitam um comentário aqui, porque normalmente muita gente quer fazer algo nessa área, mas aquele trabalho esporádico, né? Faz aqui o trabalho, apresentou para a mídia e, como dizia minha mãe, me love. É, e não continua, porque hoje você trabalhar com crianças que têm alguma limitação, ou se você não entender um perfil deles e como você agregar a educação especial e música junto, você não consegue desenvolver um trabalho, né? E, assim, algumas deficiências são mais... Tem alguns profissionais que já trabalham com uma deficiência visual, né? Ela é mais explorada nessa área musical, mas você... Teoricamente é um campo mais fácil. É, mais fácil, teoricamente, né? Já tem pessoas que já desenvolvem um belíssimo trabalho aqui dentro de Teresina. Mas aí tem as outras deficiências, né? Como a surdez, né? Os Dow, né? Os deficientes intelectuais. Enfim, outras deficiências que não têm escolas especializadas, não ensinam em música para aquelas crianças. Então, muitas deles ficam à margem de uma sociedade, né? Os pais até mesmo têm aquela questão de não levar, por chegar lá e se atendendo. Existe esse impasse muito grande. Então... Falar impasse, professor. Deixa eu lhe atrapalhar aqui. Não me preocupem, não me atrapalhar sempre. Deixa eu lhe dizer aqui. O senhor começou com deficiência intelectual. Aí, quando que o senhor começou a inserir nesse projeto outras deficiências? Sim. Então, a gente começou com dois alunos que tinham déficit intelectual. Sim. Ele já estudava numa escola que é uma escola de inclusão, que hoje é lei, você tem que incluir realmente. Por isso que eu digo, o professor tem que estar cada dia se qualificando para que ele possa estar atendendo essa clientela. E aí, eu desenvolvi o projeto, fui para a academia, aprendi um pouco como deveria trabalhar. Mas você vai aprender uma educação especial, exclusiva, entender um perfil mais... E aí, como agregar? O ensino em música, né? Não é você fazer... É diferente de você fazer como os músicos terapeutas fazem, a terapia. Nós fazemos ensinar. E aí, você vai ter que criar algumas metodologias, o comportamento dele, como é que você... São diferentes as metodologias de aluno para aluno? Vai, sim, vai, com certeza. Tem alunos que têm uma facilidade para pegar, já tem outros que não. Então, você tem que... Se aquela metodologia não deu, eu já tenho que... Uma outra. Uma outra, né? Mas isso é um trabalho, assim, que você, primeiramente, a gente observar como é que você vai trabalhar e o que você vai colocar para aquela criança. Então, existe uma triagem no qual você... Primeiro, a questão de observar. E você apresenta vários tipos de instrumentos, som, e aí ele vai percebendo. E aí, na identificação, a gente vai no desafio, para você começar a trabalhar o instrumento. Bom, e falar em identificação, o senhor falou que começou com deficiência intelectual, depois... Veio o surdo. O surdo, o surdo, é exatamente esse o campo que a gente gosta de trabalhar nesse momento. Sim. O surdo. Teoricamente, o surdo, muita gente vai dizer, como é que vai trabalhar música com surdo? Foi interessante, assim, Chico, quando a gente pegou, primeiramente, assim, né? E a gente trabalhar com surdo, meu Deus, como eu vou trabalhar com surdo? Porque até então, a gente achava que era impossível, né? E ir fazendo pesquisas, ir atrás de profissionais que já trabalhavam na área, como o Fábio Bovenuto, de São Paulo, já trabalhava com a banda do Silêncio, né? Sim. Eu entrei em contato com ele, para que ele pudesse nos passar algumas metodologias de ensino para pessoas com surdez. E aí, eu fui fazer especialização em libras, para poder entender também a linguagem dele e agregar o ensino da música, para que eu pudesse ter um resultado positivo. E como eu poderia explorar esse lado do surdo. E aí, instrumentos vibratórios, que então, o surdo, ele poderia tocar só instrumentos percussores. Sim. Então, assim, mas foi quebrado esse tabu, que o surdo, ele pode tocar um instrumento de sopro, sim. Ele pode, já tem uma metodologia que o surdo pode tocar um trombone, ele pode tocar um sax. Então, são metodologias aplicadas. A Carlinhos, no Recife, hoje, já tem um, está formando uma orquestra de surdo, né? Então, isso aí já quebrou o tabu. Então, o surdo, hoje, ele pode ter um contato com instrumentos de sopro e até mesmo violão. Até porque a caixa, a caixa acústica, ela fica junto ao corpo, onde ele sente as vibrações. Então, assim, nós estamos avançando na questão do ensino em música para pessoas com deficiência, né? Nós precisamos mais ainda capacitar mais profissionais para que nós introduzamos dentro do campo de trabalho, né? E o projeto Música Eficiente, ele vem fazendo esse diferencial hoje. A música, professor, normalmente ela trabalha com os ditos normais. Mas as pessoas sempre acham que as músicas se identificam, acalmam, mudam o comportamento, ou melhoram o comportamento dessas pessoas. Nesse universo das pessoas com deficiência, é claro que o campo é bem mais amplo, né? Para trabalhar a autoestima dessas pessoas. Sim, sim, porque, assim, você trabalha tanto a questão da... Nós pegamos alguns alunos com sérias dificuldades de locomoções e nós trabalhamos também com crianças que... Tipo, deficiências intelectuais são um problema de... Que não tinham muita dificuldade na questão de se locomover. E a própria oralidade não oralizava direito. Então, nós agregamos, tanto com a equipe multidisciplinar que nós temos dentro do projeto, de fono... Porque tem os auxiliares para que você possa desenvolver um trabalho, é um conjunto. Uma equipe multidisciplinar para que você venha desenvolver um trabalho. Não só a questão da música, mas envolve profissionais também da área da saúde para que esse processo de ensino, ele venha a ter um êxito. Tá certo. E para falar em êxito, professor, daqui a pouquinho nós vamos falar da evolução, da perspectiva, de futuro, de tudo isso que o senhor está idealizando e que é a tendência que aconteça com naturalidade. No segundo bloco, estaremos de volta conversando com o professor João Gilberto sobre música eficientes. Vê, ouvir, sentir. Vê, ouvir, sentir. Vê, ouvir, sentir. As pessoas com deficiência, como nós falamos no início, elas precisam de oportunidade. E nada mais bonito, nada mais sensível do que trabalhar com a música. E o projeto Música Eficiente está num caminho correto, né, professor? Sim, sim. Nós somos hoje, graças a Deus, o primeiro projeto dentro do estado do Piauí, né? Que trabalha o ensino e música para pessoas com deficiência. Sim, sim. E está no campo da transformação agora, né? Sim, nós estamos... Da evolução, né? Sim, nós estamos... Da evolução, né? Evolução. De disciplinar, de professores, né, tanto da parte da área da saúde que eles fazem. Vale lembrar que o projeto Música Eficiente não é um projeto no qual você vai fazer uma terapia. As pessoas muitas vezes questionam assim, ah, eu vou levar meu filho para poder fazer uma terapia. Não deixa de ser uma terapia, porque a música é uma terapia, né? Mas não diretamente. É uma escola. É uma escola. É um sentido de aprender. É aprender, né? É quebrar essas barreiras de você ver o surdo tocando, o DAL, autistas, cadeirantes, moletantes, deficientes intelectuais, deficientes visuais. Então, nós atendemos esse público todo, pessoas com paralisia cerebrais. Nós temos vários resultados positivos através desse ensino e desse acompanhamento multidisciplinar dessa equipe. Então, assim, nós estamos avançando nessa área. Então, com essa reforma, a gente vai ter uma estrutura melhor. Esse ano, uma perspectiva muito grande para nós recebermos. Nós estamos hoje com 192. Nós vamos dobrar esse atendimento. Nós vamos dobrar esse atendimento. Hoje, nós atendemos diversas regiões do nosso estado. Capital, vem pessoas para poder receber esse atendimento lá. E para receber esse atendimento, para que isso aconteça, faz-se necessário parcerias, né, professor? Sim. Quais são elas? Hoje, nós temos assim, nós não deixamos de ter uma parceria com a CEDUC, porque nós estamos dentro do... A secretária, assim, ela nos dá esse apoio para que nós possamos desenvolver esse projeto dentro de um núcleo do estado, né? E nós temos também uma parceria, Chico, hoje, muito importante, que é do judiciário, né? De penas que eles revertem em doações para o projeto. Isso. Penas peculiares, né? Isso. E, assim, eles transformam, no caso, ao invés de dar uma cesta, você compra um instrumento musical. E isso é importante, professor? Isso acontece na minha instituição lá, na Associação de Cegos, na APAE e em outras instituições. Os apenados, chamados, né? É, na verdade, são... Contribuem, né? Isso. E no caso também, não só pessoas, como as pessoas jurídicas também, né? Tem empresas que cometem determinados atos que desobedecem as leis, pagam através dessa situação. Isso é muito bom. E aí você consegue, através dessas doações, manter o projeto com alguns instrumentos. Já que, em termos de ter algo fixo, ainda não, né? Mas nós estamos galgando aí, futuramente, alguns recursos para que possamos estar mantendo o projeto de forma que... Uma bolsa para os voluntários, né? Se é um voluntário, realmente, nós temos... O projeto hoje, ele funciona duas vezes por semana, quinta e sábado. Quinta e sábado. E nós temos um corpo de voluntariados, entre 18 voluntariados, tanto músicos e musicistas, como também na parte multidisciplinar na área da saúde. Então, assim, o que a gente pretende para 2018, com essa reforma estruturar, para que nós possamos ter algo consólido, para que a gente possa manter o projeto. Você vê que um projeto sem recursos, ele não pode ter nenhum desenvolvimento, porque existe instrumento musical, existe a manutenção do prédio, enfim, tantas coisas que hoje existe esse grau de dificuldades, né? Mas a força de vontade de um voluntariado que tem um comprometimento dentro do projeto, vence essas barreiras. Porque se nós fôssemos pensar na questão de não ter recurso, nós não tínhamos desenvolvimento dentro do projeto. Mas a força de vontade dos profissionais trabalhar, ter um resultado positivo, é o que supera. E o amor, o amor, ele é primordial, porque sem amor você não consegue fazer nada. Com certeza, o amor é fundamental. E uma coisa que eu acho legal, professor, eu chamo isso de ousadia. Se ela não acontecer, se não tiver ousadia, quem está à frente de um projeto como esse, ele não vai. Sim, não vai, assim, hoje, na gestão, na frente, como coordenador do projeto, coordenando uma equipe, que hoje, eu digo assim, foi escolhida, né? Deus mandou essa equipe para que nós possamos estar trabalhando. Olha, Chico, se você for analisar hoje cada dificuldade que, assim, de mãe chegando com alunos com diversos problemas, e hoje, se você ver questão de comportamento, de interação, em tudo, e hoje você vê, assim, os depoimentos da mãe. Nós estamos aí agora, Chico, com um novo projeto de fazer o documentário, né? O ONG do projeto, para mostrar para a sociedade como é que você consegue trabalhar com essas crianças. E a gente vai produzir esse filme, mostrar essa realidade para que chegue nas casas. E aquele pai que tem um filho com uma deficiência, ele começa a ter outra visão, e ele começa a aceitar, ou seja, qualquer deficiência, seja autista, seja... Porque, assim, se a família não aceitar, Chico, fica difícil você trabalhar esse ensino com essa criança. Então, assim, quando o pai, ele recebe um laudo, que o filho é autista, né? Que hoje não tem laudo especificamente, logo, o médico, né? Então, assim, hoje nós temos mais ou menos 40 autistas dentro do projeto, onde nós temos um resultado super positivo. Crianças que estão interagindo, crianças que estão tocando, crianças que tinham dificuldade em oralidade, que hoje estão oralizando, estão cantando. Então, assim, e dá o que hoje toca, que chegavam lá, que os pais não acreditavam que os filhos podiam fazer. Porque os ditos normais, você tem que trabalhar o individualismo. Imagine um autista que ele já vive num mundo individualizado. Pois é, na verdade, eu costumo dizer assim, as pessoas dizem, ah, o autista, ele vive o mundo dele. Não, o autista, ele vive um mundo igual ao nosso, só que diferente. As regras são diferentes. São diferentes, com certeza. Na verdade, o autista, ele é um ser humano que ele vive numa estrutura social que tem as próprias regras. Então, quando ele vem conviver com a gente, é que ele já vai encarar um outro sistema de regras. Sim, sim. Que aí é complicado. Então, ele, na realidade, ele acaba tendo dois universos diferentes. Sim. E, assim, hoje eu tenho um autista que toca piano devinamente bem, eu tenho autistas que tocam violão, que toca bateria. E nós temos quebrado, fica interessante lá, a questão da sensibilidade sobre o autismo. E, ao perceber, isso foi, a gente começou a perceber em um aluno, que a mãe disse, ah, meu filho tem uma sensibilidade muito grande, então, barulho, como é que vocês vão trabalhar? Porque música é uma coisa que você vai trabalhar e, assim, mãezinha, a gente vai começar a observar o comportamento do seu filho. Quando você trabalha a sensibilidade, aí eu acho que, aí é onde nós entramos no campo da sensibilidade. Sim, sim. Se você trabalha o lado sensível de um ser humano, você está dando ele acesso a um campo diferente. Sim. No caso, aí, o campo da musical. Sim. Aí, quando alguém tocava um instrumento ou tirava algum som em algum instrumento, a gente percebia que ele colocava a mão no ouvido. E, aí, eu comecei a observar, estudar o comportamento dessa criança. Deixa eu só, professor, mais uma vez, não interromper. Nesse caso, aí, ele sentindo uma sensação agradável. Não, porque, assim, em alguns tipos de som... Uma sensação diferente. É, diferente. Em alguns tipos de som, eles são sensíveis, né? Às vezes, até mesmo a questão da luz e alguma coisa. Mas, aí, eu percebi, comecei a estudar o comportamento daquela criança e, aí, quebrou porque, assim, aquela criança que tinha aquela sensibilidade, ela começou a tocar a bateria. Você imagina que a bateria é um instrumento que tem um som bem aguçado, né? Mas, quando ele produz o seu próprio som, ele não tem uma sensibilidade. Em alguns sons, a gente foi trabalhando para que ele pudesse corrigir isso, né? E, aí, ele já foi tendo contato com bateria, com piano. E, aí, ele foi já... Vendo outros tocar. Isso, vendo. E, aí, de uma forma que aquilo foi tratável. Assim, nos olhos da gente, a gente viu que, eu não sei ainda em algum tipo de som, que ele possa ter essa sensibilidade. Mas, aquilo, quando ele chegava, que ele tocava, que a gente já... Ele via alguém tocando a bateria, ele colocava a mão no ouvido. E, isso, acabou. Porque ele começou a ter o contato com aquele próprio instrumento, né? Então, coisas que a gente vê a superação lá dentro do projeto, né? E, antes de começar as aulas, que as aulas vão começar no dia 20... As inscrições são dia 29 e vai até o dia 8 de fevereiro, né? Nós estamos tendo um curso de capacitação profissional para os nossos professores. Em diversas áreas, para que eles possam, esse semestre, ter um entendimento melhor para cada aluno que eles estão recebendo. Existe um treinamento específico em cada área, para que eles possam estar agregando tanto o ensino de música dentro da educação especial. Que isso é importantíssimo, a qualificação profissional daquele professor, para que ele possa entender o perfil daquele aluno que ele está recebendo. O intercâmbio, professor, acontece com outras escolas, com gente que trabalha na área, fora do universo do Música Eficiente? Sim, sim, sim. Hoje, a gente, dentro... Já começa na própria escola, porque... Própria escola. Porque nós... Converse com os outros garotos ditos normais. Porque é o seguinte, nós temos 30% de crianças que não têm nenhuma deficiência. Sim. Que inclui dentro do projeto, porque é um projeto de inclusão social. A inclusão acontece dentro do próprio projeto. Isso, do próprio projeto. Então, assim, não é especificamente só deficientes lá dentro. Por quê? Esse percentual de 30%, Chico, a gente começa a mostrar para essas crianças que não têm nenhuma deficiência, ter um próprio senso crítico em ver que aquela pessoa que tem uma deficiência, ela pode sim tocar um instrumento nos seus limites, e tem uma desenvoltura igual a... Não pode ser igual a ele, mas... E tem... E tem... Eu tenho visto um deficiente intelectual tocar um piano que mesmo uma pessoa que não tem uma deficiência, ela chega a ter esse perfil que ela faz. E as pessoas, às vezes, não acreditam. Eu, por exemplo, eu já assisti aqui algumas vezes, eu vendo ali no CIES, garotos com deficiência intelectual fazendo a interpretação de texto. É incrível você ver isso. Então, assim, o projeto Música Eficiente, ele vem com essas inovações, com novas metodologias aplicadas no ensino em música, para que a gente comece a quebrar esse tabu. Gente, vamos mostrar para a sociedade que é capaz, sim. Então, assim, o que precisa, Chico, é aprofundar, é buscar conhecimentos específicos na área, para que você comece a trabalhar isso, explorar mais o que a gente quer. Nós estamos hoje na Zona Norte, mais breve, futuramente, nós queremos abrir outros polos, Zona Sul, Zona Leste, tá? Então, assim, nós estamos explorando já o interior, nós já estamos avançando o projeto, já está em algumas cidades. Sim, sim. Porque você vê uma necessidade hoje dentro da capital, pessoas que têm alguma limitação, alguma deficiência, existe um grau de dificuldade, de oportunidades aqui. Tu imagina numa cidade do interior que não tem. E aí a gente está levando o projeto para que possa socializar, educar, transformar, porque a música transforma. Isso. E, professor, falar em transformar, o nosso horário na transformação acabou. Muito obrigado pela sua presença. Nós é que agradecemos, assim, essa oportunidade de mostrar um pouco do trabalho que a gente vem desenvolvendo, né? O senhor anda com a convidada ali, a sua mãe? Ali eu digo que é minha mãe e minha sogra, né? Porque é a sogra e mãe também, porque ela faz esse papel, é uma pessoa, assim, abençoada. Eu queria, Chico, mandar um abraço, né, para todos aqueles que realmente fazem parte do projeto Música Eficiência, assim, para os professores, todos os professores, para a nossa equipe multidisciplinar da área de saúde, por esse desempenho, esse amor que tem ao projeto e agradecer pela sua oportunidade. Muito obrigado, professor. Nós que agradecemos. Muito obrigado. Deixa eu falar aqui a respeito desse universo de pessoas com deficiência. Eu estou aqui, como uma pessoa cega, a Ana Luísa está ali interpretando para os surdos. Esse universo, não só de pessoas cegas, como pessoas surdas, que muita gente poderia denominar e gosta de ser chamada assim, deficiência visual, deficiência auditiva, e inserindo dentro desse contexto também a deficiência intelectual, nós sempre falamos aqui de oportunidade que essas pessoas necessitam. Mas para que essas oportunidades aconteçam, faz-se necessário criações como essa do professor criar música eficiente. Como, por exemplo, a Secretaria de Educação do Estado se preocupar em ministrar curso de língua portuguesa para os surdos, porque é a sua segunda língua. Curso de braile para as pessoas que necessitam aprender, curso de livros para quem quer aprender, as pessoas conviver com deficientes intelectuais, deficientes no universo maior. Entender e conviver. Aí você vai aceitar. Aí sim, é acessibilidade. Eu, o filho da dona Filomena, o Chico Costa, estaria de volta sábado, aqui na TV Assembleia, no Ver, Ouvir, Ouvir, Sentir.